Prosseguimos. Ou, pelo menos era. Isso não parece nada bom. A Trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. Isso complica as coisas. Qual o problema? Estamos atrasados no cronograma. Espera. Os fios estão corruídos. Mas eu acho que posso consertar. Quase pronto. Eles vão botar esse lugar todo abaixo. Os soviéticos destruíram vários dos caminhos antigos. Essas máquinas não foram feitas para trabalho delicado. Temos que passar escondidos. Sim. Mas tem que ser rápido. Se eles desmoronarem o túnel, ficaremos presos aqui. Ei, tem danos estruturais bem sérios aqui. Eu acho que esse túnel não faz nada. Constantin não aceita esse túnel. Tem que fazer. Corre! Sim, cara! Tem conta dessa filha! Sem nada que a Trindade está aqui! Ah! Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu só tentar uma coisa. Eu vim aqui! Eu vim aqui! Eu vim aqui! Ah, merda! E agora? É melhor! Não, não, não. Eu vim aqui. E isso vai servir. E isso vai virar. 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 E aí... E aí... E aí... E aí...